Fala gente finíssima do meu canal motoboy filmador Roberto, vamos que vamos gente boa Tô aqui mais uma vez, hein Tô aqui mais uma vez pra desejar pra vocês aí um bom início de ano Pra todos vocês meus seguidores do canal que me seguem nas minhas aventuras aqui Na motoca, no caminhão, aqui na van, pra todo lado, moçada É isso aí, ó, vamos que vamos, hein Que me seguem nas aventuras lá em Portugal também, é isso Quero mandar um abração pra todos vocês aí, não esquecendo meu amigo Adriano, hein Ô Adriano, vamos que vamos, meu conterrano, Montes Clarence Tô aqui na atividade, hein Ô Montes Clarence, é o seguinte, vamos colocar o projeto pra frente agora, hein 2023 é nosso, hein Vamos lá, vamos lá É igual aqui agora, agora adiante eu vou começar a dar mais dica pro pessoal aqui Como é que funciona aqui, porque O projeto agora tem que seguir pra frente, hein Vamos tirar da gaveta, moçada Se não deu certo 2023, 2022 2023 é o dia, hein É o ano, quer dizer É o ano de colocar os projetos tudo em andamento Vamos lá, vamos lá, não sei pra qual país que você tá indo Aqui a gente vai falar sobre motivação, moçada É, motivação para os seguidores, hein Apesar que aqui eu não tô tendo muita motivação com o pessoal que tá vindo não, hein Eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui Um linkzinho pra vocês entrarem De uma matéria que tá tendo aqui Diz que o governo agora aqui vai começar a intensificar aqui Os B.O.s aqui com os imigrantes que não tem documento Então, gente boa Pra você que tá com intenção de vir pra cá, que não tem a papelada Eu vou deixar na descrição desse vídeo, vou deixar um trechozinho da matéria aqui Do governo aqui, falando sobre a questão Que vai pegar da agora pra frente aí, entendeu Então, se você quer vir pra cá Pesquisa um pouco mais sobre esse B.O.s que tá acontecendo aí Sobre essa matéria aí que eu vou deixar Pesquisa mais Mr. Speaker, I said enough is enough and I mean it And that means I am prepared to do what must be done So early next year We will introduce new legislation To make unambiguously clear That if you enter the UK illegally You should not be able to remain here Instead Instead, you will be detained and swiftly returned Either to your home country Or to a safe country where your asylum claim will be considered And You will no longer be able to frustrate removal attempts With late or spurious claims or appeals And once removed You should have no right To re-entry, settlement or citizenship Aí, Hugo O filho de imigrante querendo ser mais Britânico que os nativos Ele tá dizendo aí que a partir do ano que vem Logo no início do ano Ele vai fazer muito difícil a vida dos imigrantes E Que Já é o suficiente que já teve 9 e 19 Então, o que vai acontecer? Quem for pego como imigrante Vai ser De uma vez vai ser deportado Pro país natal Ou vai ser enviado pra algum lugar Onde que a aplicação da pessoa vai ser Vai ser considerada, né? Que na história lá da Ruanda O migrante faz o É A requisição Eu quero asilo, eu quero asilo Ok Então vai esperar asilo lá na Ruanda Aí ele falou também que Quem frustrar os planos, né? Entrou aqui e ficou ilegal E foi detido E por causa de ficar frustrando os planos, né? Ou tentar ficar fugindo Vai Vai receber um ban Ou seja Vai ser banido De De Entrar aqui na Inglaterra E vai ser Vai ser banido de Receber De Como é que se diz? Aplicar pro Pro Settle E E aplicar pra Pra cidadania Seja europeu Ou seja Ou seja De outra parte do país Ele falou A pessoa A pessoa entra aqui E clama E quer dizer Tipo Que é europeu É muito brasileiro Da fazenda E aí Fica fazendo Treta E Acaba passando Mas ele disse Que vai fazer isso Ficar muito difícil Porque dependendo da situação Mais te vale Ir pra outro país Do que vir pra cá E ficar passando perrengue Aqui com o negócio de migração Você é deportado, entendeu? Então Já sabe como funciona, né? Vocês estão ligados Vim pra cá No máximo seis meses Mas só que Se pegar Trabalhando Vai ser deportado Então a questão é Se eles vão intensificar isso Vai começar A deportar geral Pelo que eu percebi Vou deixar o áudio também Que vem do grupo Aí É de cada um Eu falo com vocês Que dependendo da situação Mais vale pra outro país Mas o assunto hoje Não é essa É motivação Só tem que dar um alertazinha Pra vocês aí Pra quem tá vindo É Sobre essa questão, né? Vou deixar aqui na descrição Do vídeo o linkzinho Pra vocês entrarem E pesquisar mais sobre isso Pra quem tá vindo agora Pra cá Pra trabalhar no delivery Pra trabalhar no construção civil Ou trabalhar na limpeza Presta atenção aí Pra não dar ruim pra vocês Vamos que vamos, moçada Como é que vocês estão Com seus projetos aí? Eu tô aqui, ó Começando já Com o meu aqui Na bikezinha Tô indo ali agora Vender a motoca Vamos conhecer agora ali O seguidor do canal O Eduardo Que ele faz parte Do grupo da corrente do bem lá Que é o Abraão Camilô da Europa Um abração pro meu amigo Camilô da Europa Abraão Tem muito tempo que eu não vejo O Abraão Tem que ir lá, cara Só viu o Abraão uma vez Tem que ir lá Dar um abraço no homem lá E tomar um cafezinho com ele Qualquer dia eu vou marcar com ele aí Pra nós tomar um cafezinho Fazer um conteúdo Pessoal do canal aí E contar as novidades, hein? Vamos que vamos Tô aqui aguardando o semáforo aqui Que tá em obras aí, né? A pista tá em obra Então tem que aguardar aqui, ó Esse semáforozinho aqui Pra gente arrancar Porque não dá pra arrancar Porque se eu arranco Mesmo com a bike Se eu arrancar A rua agora vai fazer um funil ali Aí o cara não consegue passar E é isso Vamos agora conhecer aqui O Eduardo pessoalmente Eu deixei aqui a A minha motoquinha Tô vendendo a moto pra ele, né? Tô despachando a minha motoquinha Pra ele aí Toda completinha 500 conto E o homem Vai ficar com a moto O homem é doido, hein? O homem tá com a bike Ele tá na bike Vai sair da bike Pra ir pra moto Eu aqui incentivando vocês aqui Pra ir pra bike Pra evitar custos, né? Vocês evitarem ter custos E o homem vai Ir pra moto Pra ter custos Olha quanto é que vai ter de custos Ó, na bike Ele não paga nada Tudo Como se diz, né? Tudo de graça Agora Olha os custos que ele vai ter Da agora pra frente Ele vai ter custos 137 por mês seguro Mais ou menos 8 a 10 contos de gasolina Por dia E fora as multas E na bike Não tem nada Olha, gente Desde o dia que eu peguei Essa bikezinha Não tem um gasto Com nada Nada, nada É tudo 0,800 A bikezinha Se vocês pegarem uma bike nova Vocês não vão passar raiva Então é isso Ele vai ter muito custos Da agora pra frente É o seguidor do canal O Eduardo Vou conhecer ele agora Do grupo da Corrente do Bem Seguidor do Camilô da Europa É meu seguidor também Eu deixei a motoca ontem aqui, ó Deixei aqui pro cara Colocar o pneu Pra nós O mecânico Colocar o pneu O Miguel O mecânico Miguel Aqui em Estreta Atrás da estação De Estreta Hills Aqui Em Estreta, moçada Vamos que vamos Cheguei aqui Ó Miguel Vamos que vamos Bom dia Bom dia Bom dia Já tô fazendo um conteúdozinho aqui Pro seguidor do meu canal aqui Pra Falando pro pessoal aqui Que eu vim aqui Como se diz, né Trocar aqui o O pneu da Da motoca aí Pra Pra poder Entregar a motoca Pro seguidor do canal aí Seguidor do canal E E Vamos que vamos Vamos que vamos Fazer Essa Como se diz, né Despachar essa motoca Entregar pro cara Aí gente Bom, é o seguinte Quem quiser ir um mecânico aí Passar aqui em Estreta Hills Vai falar aí com o Miguel O Miguel tá na atividade aí O Miguel Além de tudo, moçada Seguidor do meu canal também É ou não, Miguel? Opa Já me seguia lá desde Portugal Sem conhecer Sem conhecer Aí eu cheguei Conversa vai Conversa vem E falei com o Miguel Que Tinha o canal Ele me perguntou Se é o Roberto? Falei sim, sim Aí ele falou Eu te sigo lá desde Portugal Né, Miguel? Rapaz Coincidência, né? Foi coincidência mesmo Aí o Miguel Tá aí, ó gente Tá ajeitando a motoquinha Pra mim aqui, ó O menino vai levar a motinha Toda completa Já falei pra ele Que a motinha gasta mais óleo Do que gasolina Ele tá vindo aí E ele já sabe Que tem que estar de olho no óleo Mas a motinha tá Tá cinco estrelas E vai ser isso aí, ó Tô com o pneu Pneu zerado Agora já tá com o pneu zerado Agora Porque Eu A última multa Que eu tomei, gente Foi por causa desse pneuzinho Aqui, ó Por causa desse pneuzinho Então Levei Três pontos Na carteira de graça O pneu tava um pouco vazio Mas aí Eu já aproveitei E já troquei Entregar o rapaz Com o pneu novo Isso aí já tem um alerta, né? É, ué Já Você não acredita que Você não acredita que toma multa com pneu bucho Você é a prova viva, né? Exatamente O pneu tava vazio Já tava aí Já Tá lá Olha o homem chegando aí, ó Já chegou o homem Já chegou o homem aí Como é que tá, filho? Bom Tranquilo? Olha, ele já tá ajeitando aí E aí, filho, beleza? Opa Prazer, filho Prazer, filho Já conhecer pessoalmente o homem aí Da corrente do bem Do grupo Do Abraão Camelô da Europa Vamos que vamos Aí, já tá ajeitando a motoca aí Já colocou o pneuzinho nela Já tá aí Só colocando a bateria Espeguei pra dar uma carguinha, né? Pra dar uma carga Ficou muito tempo parada Fui pro Portugal Ela ficou um mês parada Aí, pra dar uma carga nela Ô, Miguel Coloca essa aqui pra mim, Miguel Esqueci de te falar, ó Essa daí também, ó É É daquela parte que faz o contato Que eu tinha tirado Pra mim carregar a bateria Da outra vez E nunca mais coloquei E aí, filho Como é que tá as coisas? Não, já bota o pneu novo Tomei uma multa por causa desse pneu aí, ó Perdi três pontos na carteira Por causa desse pneu Tipo assim Aquele pneu lá Ainda não O pneu ainda rodava, hein? Não, o outro pneu ainda rodava Tava bom o outro pneu Mas eu pensei Até pedi ele pra colar Mas eu falei assim Já que o polícia falou Que o pneu tava rachado Aham Aí eu falei assim Já que ele falou que tá rachado Se eles te pararem Vai te chatear também, né? Sim, sim Vai te chatear Aí tô gravando o canal lá Tô gravando aí pro pessoal Já tá aí Tá gravando aí Tá gravando, filho Que não para não E quanto tempo você tá aí? Ah, eu voltei pra... Voltei em novembro Novembro? É, mas em 2020 tava aqui 2020? Aí fui pro Brasil Depois fui pra Irlanda Fiquei oito meses na Irlanda Aí a Juliana Vargas Sem dica no canal Ah, doutora Juliana? Resolveu uma papelada aqui Resolveu tudo pra você, né? Resolveu tudo Tô tudo direitinho Fez o pré-seto, fez tudo Tô tudo Top, top Aí voltei Ah, a Juliana agora tá lá em Portugal Ah, não sabia não Não, tá lá em Portugal agora Ah, legal Já agora pro pessoal Que quiser fazer assessoria Com a Juliana Vargas aí Vou deixar na descrição desse vídeo aqui Vou contar do doutor Juliana Vargas Quem quiser ir pra Portugal Vai falar com a doutora Doutora Legal, legal Tá lá Muito boa Aí o pneu tava bom, ó Tá bom demais Aí o pneu ainda não Ainda rodava Rodava muito, tá vendo? Ele tá bom Ele pediu pra trocar, ó Sim, sim Trocou um novo Tá ótimo Tá ótimo O pneu ainda tava bom No dia a polícia até falou comigo Falou assim, olha O pneu tá um pouco rachado e tal Mas não deu a chance Só porque tava um pouco vazio Sem ponto de multa E três pontos na carteira Não teve hipótese Aí é foda Pneu vazio é foda Tá bom Tá boa Ó galera, é assim Igual eu te falei A motoquinha É uma motoquinha já Velha, né? 2008 2008 Tem aqui 52 mil rodado Mas ela tá completinha, tá entendendo? Tá completinha Ela não tem um aquecedor de punho não Ela tem aqui o que é pra aquecer o punho Mas isso já não funciona Quando eu já peguei, sim Entendi Mas tem esse muffzinho Que quebra o galho Tem a boxzinha aqui dela Essa saia aqui Tá meio enganando essa saia aqui Ela não é muito boa não Depois você vê Qualquer coisa você tira ela Essa saiazinha dela aqui Porque isso aqui é de uma moto Mas é daquela Vision Não é pra esse modelo, entendeu? Aí qualquer coisa você arranca isso Ou tira isso, entendeu? Sim, sim O Manguito também não tá meia vida Mas eu tava trabalhando com ele assim mesmo, entendeu? Você anunciou a moto Fazia 13 minutos que eu tinha anunciado E eu já liguei pra você É verdade Deixa eu virar a câmera aqui Pera aí Gente boa A motoca foi o seguinte Olha Anunciei a motoca É... No Instagram lá Fiz o videozinho Com... Quantos minutos? 13 minutos 13 minutinhos Já liguei pro Roberto Já me ligou Deixei o contato Eu nunca vendi um produto tão rápido Recebendo alguma coisinha na internet Mas nesse dia Foi muito rápido mesmo O cara já viu Já... Já falou Fico com a moto Eu tive que ter que tirar o anúnciozinho Tirei o anúnciozinho lá e tudo Então você tá firme e forte lá No grupo da Correndo Bem lá Do Abraão? Ah, isso aí Eu tava no grupo lá Eu saí que eu não aguento aí Eu já tenho meu grupo, né? E aí tem uns outros grupos Eu tô participando de caminhoneiro De motoboy Eu tava no grupo do Abraão Caminhoneiro da Europa Nossa, é muita informação É muita coisa Com o Beto é muita informação E aí esse moçado Ó, moçado É o seguinte Olha a dica aqui, ó O parceiro aqui Tá na bike elétrica, né? Ele tava... Até ontem Ele tava na bike elétrica Aí, hoje ele tá indo Arrumar despesas pra ele Tá indo arrumar despesas Porque, olha, no mínimo Quanto é que é o seguro? 137, né? 137 Ele vai pagar... Pra terceiro, pra terceiro Só vai descer, né? 137 Se ele for fazer um seguro pra... Completo Fica 200 e pouco Aí, 200 Vamos colocar 200 200 e pouquinho Deve ser uns 215 Ó Ele vai pagar... 200 pra fazer com delivery 200 Mais gasolina por dia Né? Mais manutenção Cara, eu falo a verdade pra você, gente boa Depois que eu montei numa... Numa... Numa bike elétrica A minha economia foi total Eu falo com vocês, hein? Pra quem tá chegando Ir pro delivery Pensa bem Inicialmente uma bike elétrica Olha lá Atenção, hein? Pra vocês com a dinheiro Vamos que vamos Vamos que vamos Trocar uma ideia aqui com o Miguel Ô Miguel O Miguel é cruzeirense também, gente É cruzeirense, hein? É corinthian É, viu? Sabia? Corintiano Eu pensei que ele ia falar Que ele era cruzeirense Não sabia não Vou mostrar pra vocês aqui o emblemão Vou mostrar o emblema pro pessoal aqui Ó, vou mostrar pra vocês o emblema aqui Eu falei que ele era cruzeirense Olha aí, gente Olha o homem aí, ó Aí, ó Corintiano, rapaz Respeita, respeita Olha a pipa do Brasil aí, ó Respeita Falando que o cara era cruzeirense, mas É isso aí Mostrei lá o emblema pro pessoal Pro pessoal respeitar, né? Pelo menos respeitar, né, Miguel? Ô, Miguel Já agora, pessoal Vou deixar aqui na descrição do vídeo O contato do Miguel, gente Quem estiver morando aqui Próximo de Brics Tretan, Bala Essa região toda aqui Quiser vir fazer aqui uma revisão na motoca Trocar o óleo É só falar com o Miguel aí Ô, Miguel Você abre que hora aqui? À... Nove e meia Mais ou menos Até às seis De nove e meia a seis, gente De segunda a sexta, né? À sábado Segunda a sábado, né? Segunda a sábado Aí, gente Bom, é só passar aqui Falar com o Miguel aí Que ele vai fazer a revisão geral Na sua motoca Trocar o óleo É... Aqui, ó Atrás aqui é o Mercado Cup Estação Straton Rios É logo ali atrás E estamos aí E aí, parceiro O que você conta de novidade pra nós aí? Esse 2023 promete, hein? Ah, esse ano promete, hein? Nas entreguinhas aí Vamos ver se a gente consegue fazer uma grande... Você viu como é que começou o janeiro? Meio fraco, né? Começou fraco Começou meio fraco Torcendo pra melhorar, né? Eu não sei se lá na sua região lá, tá? Porque eu acompanho o Londres Mil Graus Você não sei se você acompanha? Não acompanho Não acompanha não Depois você acompanha lá no Instagram Londres Mil Graus Aham Os motoboys tá tudo brigando aí Pra essa rua fora Eu não sei se é a falta de entrega Pois não tem o que fazer Sei que os caras estão tudo Quebrando pau um pro outro Sangue fervendo É, porque quando não tem muita entrega Aí os caras aproveitam E fazem kickboxing Em Londres Depois você acompanha lá Coloca lá no Londres Mil Graus E acompanha você ver O negócio lá tá feio O pessoal usa o motoboy Tá tudo brigando aí Igual um louco aí Miguel aqui, gente Boa, a mecânica aqui Há mais de 10 anos aqui em Londres, né Miguel? Mais, mais Mais? Faz 10 anos Tô com a inatividade, né? Só na atividade aí, né? Trabalho sozinho aí Sossegado Mas tá bom Tá bom Só na tranquilidade, né, cara? Sossegado aí, né? Sossegado Vamos que vamos, vamos que vamos aí O Miguel tá aí na atividade Arrumando a motoca aí Daqui a pouco quando ele finalizar A gente volta aí, gente Volta aí Porque ele vai só finalizar a motoca Pro menino aqui Pra poder ele já O Eduardo pegar, né? E já aí Ligar o aplicativo aí Já ligar o aplicativo O bom que Você já vai com o carregador de indução Isso é bom demais Porque aí você não precisa ficar carregando Vai andando com o cabo O negócio de bateria Essa confusão tudo, entendeu? Muito bom Aí no demais aí É uma toquinha Depois é só fazer a revisão dela Depois você tem que fazer Uma revisão geral dela Sim, sim Mais pra frente aí Fazer uma revisão sobre Coroa Coroa não Correia, filtro Essas coisas Ela foi trocada, né? Eu andei com ela Não troquei Mas andei pouco com ela Andei pouco com essa moto Depois você tem que Estar com atenção com isso Tá ótimo Em questão de parte elétrica Tudo funcionando Só ficar de olho no óleo Porque se você não observar o óleo Eu já andava sempre Com o óleo aqui dentro Sempre com o óleo aqui dentro Porque Toda semana Eu tinha que conferir aqui Aí se eu esquecesse Uma semana sem conferir Aí o óleo baixava muito Aí se baixar muito Vai acender uma luz vermelha aqui Mas não é bom Ficar acendendo a luz vermelha Porque quando acende a luz vermelha É porque já tá no mínimo E tá no mínimo Uma hora vai que essa luz avaria E aí queima o motor Queima não O motor funde, né? Aí já era E a bikezinha aqui A que faz poupar dinheiro Tá aqui, moça Tá aqui, ó A menina tá aí, ó Essa faz poupar dinheiro Essa aqui faz poupar dinheiro, hein? É a nova versão aí A nova versão 2023 Vamos lá, vamos lá Ó, gente, boa É o seguinte Pra passar pro nome aqui, ó Eu tô com o documento Passando aqui pro nome O Miguel tá dando ajuda aqui É o seguinte É muito simples É só entrar no site do governo aqui E seguir passo a passo A gente tá fazendo aqui online mesmo Passar na moda pro nome dele Isso é na hora Custa 25 libras Pra passar pro nome Depois ele tem que pagar Depois de 3 dias Chega o documento na casa dele Esse procedimento demora Uns 10 minutinhos E o bom que O Miguel é o bom que Não precisa ir pra cartório Não precisa registrar firma É muito rápido Mais ou menos em 3 dias O documento chega na sua casa Aí, ó É muito rápido Passar aqui, tá vendo? Não precisa de muita coisa No caso aqui Eu pedi a ajuda do Miguel aí Por causa do inglês, né? Pra gente não nos enrola E o documento da motoca Tá comigo aqui Uma parte do documento A outra parte Ele já vai levar com ele Depois de 3 dias Recebe em casa E ele vai pagar 25 Pelo documento novo 25, como se diz, né? É Libras Pelo documento novo E assim é o que faz Pra passar pro nome Passa na hora Ele vai colocar os dados dele ali Eu coloquei meus dados Vou receber uma notificação Por e-mail E a partir de agora Desse momento Quando ele sair daqui A moto já tá no nome dele Se caso ele for parado Pela polícia Ele já tem o seguro O seguro ele fez mesmo ontem Sem passar a moto pro nome Ele conseguiu fazer um seguro ontem Pra moto E já vai sair com a moto Segurada Pra esse caso a polícia parar Ele apresentar A notificação do site Já recebeu no seu e-mail Você tem como confirmar? É, já recebeu até A notificação já no e-mail É muito rápido Tá vendo, gente? Passar pro nome Gostei da agilidade E a rapidez Pra passar um veículo Com o nome de outro Não precisa Assinar documento Não precisa fazer nada É tudo online Já chegou já Já chegou a notificação aí? Já, já chegou É muito rápido, não é, cara? Modernidade, hein? Prática demais, velho Muito bom Você sabe que você vai ter que pagar R$25,00 depois, né? É É depois que ele paga ou...? Não, é R$22,00 só pro road tax, né? Ah, o road tax Então nem paga o documento não, né? R$22,00 Não, não Documento não Documento só paga R$25,00 Quando não tem, né? Quando é transferência Não paga nada Ah, não, então aí, gente É R$22,00 o road tax Não tem nada a ver, então Então isso aí é É a taxa que tem que pagar normal mesmo Que é anual essa taxa E é isso É isso, gente Olha, o homem já vai já aí, ó Já vai com a sua motoquinha Buscar os diamantes, hein? Já vai buscar os diamantes aí De moto Oi, Eduardo Só tem que desejar boa sorte Ó, fecha o bolso aí A carteira cai aí Só tem que desejar boa sorte pra você aí, cara Obrigado, meu cara Boa sorte com a motoquinha aí Que você pega muitos diamantes com ela Deus quiser Você ganha muito dinheiro pra você trocar ela rápido aí Por pegar uma nova Pegar uma PCX aí Uma SH nova Ou uma N Max Pô, aí sim E aí você já vai Vamos que vamos Vai embora pro rala-rala, né? Mandar um abraço aí pro pessoal da Corrente do Bem Do grupo do Abraão Mandar um abraço pro Ramon aí também O homem da queda Da queda do capote aí Exatamente, olha Manda aí um alôzão aí pra todos aí Do grupo da Corrente do Bem aí Que, como se diz, tá todo mundo de parabéns aí Todos que tem seus sonhos pra vir pro rala-rala O homem já tá aqui, ó O homem tá aí, ó O homem tá aí, firme e forte aí Escalo de diamante Escalo de diamante Pode ir lá, pode ir lá Pode ir lá que eu vou já registrar Registrar você saindo aí Registrar você saindo aí com a magrelinha aí Que é Só não esquece do óleo, hein Só não esquece do óleo Vamos que vamos Vamos que vamos No começo vai sair uma fumacinha aí atrás Aí é Maria Fumaça Mas depois, como tocou o óleo agora Depois ela vai parar de sair fumo Falou, pessoal Falou, Fih Vamos que vamos Ah, gostou, Fih Parece a Maria Fumaça ali, ó Mas aí no início é isso mesmo Que ela dá Como se diz Acabou de trocar o óleo Fez a revisãozinha dela A bichinha Já vai arrancar já Vamos lá buscar os diamantes dele E é isso, moçado Vamos que vamos Um abraço a todo mundo do canal aí Depois a gente vai dar mais dica pra vocês aí Vou olhar agora ali Do lado aqui É Comer um pão de queijinho ali Tomar um café ali Vamos lá Vamos levar vocês lá pra tomar um pão de queijo comigo Tomar um cafezinho e comer um pão de queijo Vou levar vocês comigo lá Vamos lá que aí vocês Vai Saber onde é que Quem estiver aqui em estreta Onde é que vocês vão Tomar um cafezinho E comer um pão de queijo Vamos lá Vamos lá comigo É isso, é isso Vamos lá devagarinho Devagarinho Vamos lá agora Ali no Brasileiro de estreta Todo mundo aqui no canal já conhece Quem não conhece vai conhecer Onde é que se Como se diz né Tomar um cafezinho aí Um pão de queijo de Minas Pessoal quer comprar uma carnezinha aí Pra fazer um churrasquinho aí Uma picanhazinha Já sabe onde vai vir Todos os produtos brasileiros Vamos que vamos É mesmo aqui em estreta Agora o nosso amigo Eduardo Não tá mais aqui Gostava quando ele tava aqui Aí ele O atendimento aí Cinco estrelas Ô companheiro Vamos que vamos Como é que tá? Tranquilo? Tomar um cafezinho aí Comer um pão de queijo Virei, beleza? Beleza Vamos aí no rala rala Só na pegada aí É verdade Agora tá na hora de almoçar né Cara É verdade Tá na hora do almoço Tô vindo tomar café Mas Tá na hora do almoço mesmo É A gente boa Aqui é o brasileiro de estreta Pra quem quiser vir cá Tiver na região aí Já sabe né A gente vai tomar um cafezinho Gratuito aí também É só passar Tem um amigo ali Que tá no coi Que é igual a do A domina lá Do Pedro Meio de nove Eu vou tomar um cafezinho Olá, bom dia Ó Quem quiser aí Tem a marmitinha Quem quiser pode chegar aqui Tem as marmitinhas Vou pegar aqui as marmitinhas Eu já quero meu pão de queijo Direto de Minas Quero um pão de queijo Direto de Minas Depois quando puder Cria um pão de queijo Mas quando puder Quando acabar também Não tem pressa Vou deixar minha mochilinha ali Toma um cafezinho lá companheiro Um cafezinho gratuito Pra aquecer nesse frio Toma um cafezinho lá Pra aquecer Coloca no cantinho ali né Ainda passa um e puxa ela né Ele tava lá em put Aí eu andava com ela nas costas Aí eu parei no negócio de celular Um cabinho lá Aí eu deixei desse jeito aqui Pode haver um Aqueles Árabe, sei lá Aqueles como vai Tipo esse, né Sim, sim Ele já tava caminhão aqui, ó Pra levar? E eu deixei Olha aí, tá vendo? Eu deixar ali Daqui a pouco Eu passo um e já leva, né Toma muito cuidado Até enxergar a tela aqui Pois, pois É, gente Tem que tomar muito cuidado Gente, é complicado Obrigada Tá tudo, obrigado Um cafezinho puro não dá Tem que ter um pão de queijo de Minas Tem que ter, né Pão de queijo de Minas Aí, gente Picanhazinha aí Picanha Tem tudo aqui, ó Picanha Vai ter aqui Entrecoço Coraçãozinho Vai ter de tudo Um Guaraná Não falta nada Não falta nada Obrigado, né E é isso, gente Boa Vai ser isso só pra Finalizar esse vídeo com vocês aqui Pra vocês saberem Aqui no Brasil Fazer distrito Além de tudo Até o filtro ali O filtro de água Temos aqui Um filtro de água E vou tomar meu cafezinho aqui Um cafezinho direto O meu pãozinho de queijo direto De Minas Gerais Com um cafezinho E é isso Finalizar o videozinho pra vocês aí Fica todo mundo com Deus Vamos que vamos Abraço aí Moçada Até o próximo vídeo Tchau